O Instituto Educacional Veracruz vai realizar neste sábado a primeira corrida Família Veracruz. Um momento que vai reunir os alunos e os pais em uma grande festa que vai contar com muito esporte, diversão e lazer. Eu vou conversar com Isabel Nóbrega, que é coordenadora pedagógica aqui do Veracruz, para saber mais detalhes sobre esse evento. Isabel, tudo pronto para amanhã? Primeira corrida da Família Veracruz. Vai ser um momento também de confraternização, já que estamos concluindo mais um ano letivo. Como é que vai ser? Como é que vai ser o percurso? Como é que as famílias e os alunos vão poder participar? Olha, a gente está aguardando toda a Família Veracruz, aqueles ex-alunos também, certo? Para que venham e possam confraternizar conosco. Não vamos ter inscrição, a inscrição é simbólica, é um quilo de alimento por pessoa que irá participar. Será uma corrida barra caminhada, né? Será os dois. Quem vai correr, corre, vai sair daqui do Veracruz. A parte da gente vai estar se concentrando às 16 horas, então às 16h30 a gente vai estar saindo. Passando ali, sentido, é Praça Getúlio Vargas, né? Que quem estiver caminhando vai parar ali e quem estiver correndo vai até o estádio municipal, né? O Zé Cavalcante e volta para que a gente possa confraternizar lá na Praça Getúlio Vargas. Então, assim, vem todo mundo, né? A inscrição, como a gente já falou, é um quilo de alimento. Vai ser, todo ano a gente faz essa parte solidária da nossa escola, então vai ser bacana, vai ser muito interessante. Isabel, e os alunos, eles precisam vir com os pais, né? Quem é menor precisa vir com os pais, acompanhando. Então, é um momento também para a família desses, como você disse, alunos, ex-alunos, quem quiser se juntar à família Vargas. É, a gente pensa sempre nisso, né? Uma confraternização, mas que vamos fazer direitinho. Como a gente vai estar no meio da rua, é interessante que cada aluno esteja com o seu responsável legal, né? E assim a gente confraterniza, porque é o momento da família junto com o Veracruz. E esses alimentos que vão ser arrecadados na inscrição, né? O quilo de alimento, eles vão ser doados? Como é que vocês fazem esse trabalho solidário? Serão doados, né? Todo ano a gente doa para o Catedral Solidária e nesse ano vai ser diferente, né? A gente vai doar para a igreja e lá eles fazem a distribuição. Então, só lembrando, a corrida vai sair aqui do Instituto, que fica na Rua do Prado, vai passar ali em frente a Igreja da Conceição, Praça do Cepa, ali os bancos Santander, vai descendo, passa em frente da Prefeitura. Também a parada vai ser na Praça Getúlio Vargas, para quem estiver caminhando e quem correr vai até o estádio municipal José Cavalcante, volta e para na praça. Então, vai ser um momento muito bacana. Com certeza, e mais uma vez eu estou convidando todo mundo para que venha curtir esse momento com a gente. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao nono ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o Ensino Médio, as turmas são tarde. Com curso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do primeiro e sexto ano do Ensino Fundamental e primeiro ano do Ensino Médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo! Não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lixo de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Vera Cruz!